O Cidio, o Cidio, o Cidio, o Cidio O Cidio, o Cidio, o Cidio Pega esse tiro ai, Mateus Pega esse tiro ai, Mateus Cidio, pega a lixa aqui no meu loot Pega teu loot, pega o meu e desloga O cara desloga Presta atenção, cala a boca Cala a boca Cala a boca Fala Gustavo Neko, não para de falar Não matei, o cara me matou, ele tampou 3 tis em seguida Ele ta na rota 6 de Mouser Ei, melhor sim Minha em novembro Ta ai, ta jogando isso ai Ai, velho tomando Ô Leon, tenta pegar minhas blazers, se der mano Quero ver temes nas árvores ai, minhas duas blazers Só quero as blazers, não quero mais nada não Eu peguei uma blazer Do cara que o VRTF matou Tem minhas duas blazers ai mano Como ai, como ai Como ai se fudei mano Peguei 3 blazers Seu loot já sonhou Se ninguém pegou até agora Já sonhou faz 3 Não, eu peguei uma parte do loot e a blazer Estava no chão ai Peguei uma parte do loot Peguei uma cicoleta e capacei até o resto lá E a blazer E não, a sua blazer? É Não, velho Velho Eu dei um tiro nele, ele rilou Eu dei mais dois tiros seguidos nele Como que não mata, cara? Fala pra mim como que não mata Ele de mal me mata, velho